Aleluia, glória a Jesus Irmãos, a paz do Senhor Jesus A experiência do louvor Jesus, vem me abençoar Se iniciou quando eu tinha 3 anos de idade E na época, eu ainda usava mico, né? E meus pais estavam naquela dificuldade, naquela luta De tirar o bico de mim E desde sempre, eu sempre gostei Amei e louvaram o Senhor E então meus pais fizeram uma proposta pra mim Trocar o bico num violão novo Então fomos pra uma loja de instrumentos musicais E ali eu escolhi o violão Até esse violão aqui que está do meu lado Escolhi o violão E aí na mesma hora eu peguei o bico Entreguei pro vendedor Aí o vendedor sem entender direito O que estava acontecendo Aí meus pais, não, é isso mesmo Ele tá pagando o violão Aí o vendedor entendeu Eu falei, ah tá, que bom, obrigado Agradeceu Peguei o violão E então chegamos em casa A gente estava na casa da minha tia E meus pais contam que eu estava sentado no sofá Com o violão na mão, sem o bico E com a cara de sono, querendo dormir Eu usava muito bico pra dormir E então todos estavam nos quartos Quando começaram a ouvir eu cantar um louvor, né Bater no violão e cantar um louvor E ninguém nunca tinha ouvido aquele louvor Aí eles chegaram pra mim Falaram, ô Gustavo, que louvor é esse? Eu não conheço, a gente não conhece esse louvor E era o louvor Jesus, vem me abençoar Quiseram gravar o louvor Só que eu não deixava de jeito nenhum Eu falava assim, não Um anjo veio aqui Eu vi um anjo, ele veio até mim E me entregou uma fita dourada E guardou no meu coração E falou que aquela fita era minha Então esse louvor é meu Eu não queria que ninguém gravasse, que ninguém anotasse Meus pais vendo já, né Que era uma experiência que o Senhor queria me dar Falou, não Gustavo, vamos anotar o louvor, né Pedicação da igreja E aí eles me convenceram ali Anotaram o louvor Levaram pra igreja, consultaram E aí, assim, chegou a parte de pegar a melodia do louvor, né Então os instrumentistas ali da igreja Tavam tentando pegar o ritmo, as notas Só que, é Pra primeira Da primeira pra segunda estrofe Eles não estavam conseguindo encaixar o ritmo Então, é Eu peguei o violão Ainda não sabia fazer as notas, né Mas aí Eu comecei a fazer o ritmo E esse louvor Ele, quando ele vai pra segunda estrofe Ele muda o ritmo Então, é Eu comecei a fazer o ritmo do louvor E os instrumentistas ali Viram aquilo ali E falam Não, é isso mesmo É Vai encaixar direitinho dessa forma Glória a Deus Então o Senhor ali revelou Né Também ali A melodia do louvor É Então Foi uma experiência completa, né O Senhor revelou a letra E também a melodia do louvor E E Realmente foi uma experiência grandiosa Porque Eu vejo até hoje, né Desde pequeno O Senhor tem cuidado de mim Tem sido comigo E Foi uma experiência maravilhosa Né Então essa é a experiência do louvor Jesus Vem me abençoar Jesus Vem me abençoar Sentir a tua face Jesus Vem ficar pertinho As crianças Vem cuidar Jesus é meu Jesus é meu Jesus é meu Jesus é meu É ele que cuida de mim Jesus é meu Jesus é meu Jesus é meu É ele que cuida de mim É ele que cuida de mim Jesus Vem me abençoar Sentir a tua face Jesus 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 Vem ficar pertinho Das crianças Vem cuidar Jesus é meu 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 É ele que cuida de mim 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 É ele que cuida de mim